Olá pessoas, eu sou o Regis, sim, aquele Regis do TGS, do canal do Regis. Bom, eu voltei aqui depois de tanto tempo, juntando coragem para vir falar para vocês o que aconteceu, né? O porquê do canal do Regis e do TGS terem parado. Bom, o canal do Regis parou basicamente porque eu comecei a focar no TGS, aí eu fui relaxando e... É, e o TGS, a minha parte, parou basicamente porque relaxa esse tipo de coisa. Mas na verdade foram várias coisas que foram acumulando com o tempo, tipo... Meu gato foi o cabo do meu computador, e aí eu vi que ele andava postando coisa lá do videogame e tal, e aí eu acabei enrolando, enrolando para resolver. E na verdade eu até tinha preparado o segundo episódio do especial do Yu-Gi-Oh! e tal, só que chegou a hora de renderizar meu computador, não quis renderizar, e aí eu fiquei com o abraço. Aí, resumindo, foi basicamente isso, né? É, o desleixo e relaxamento na minha parte. Eu não sei se o Nandaron vai fazer um vídeo tipo esse explicando a parte dele, é algo do tipo. Mas eu basicamente vou falar isso e falar que vou voltar a fazer vídeo. Eu vou voltar a fazer vídeo logo no canal do Regis, e de vez em quando eu pretendo postar alguma coisa no TGS que seja interessante. Então, é mais ou menos isso, né? O que estamos fazendo é só para avisar as novidades mesmo, tipo, no próximo mês de semana já de janeiro eu já devo começar postando alguma coisa lá. Então, basicamente isso, é... Marque esse vídeo como um gostei, se você gostou ou algo do tipo, se inscreve no TGS no meu canal. E é isso aí, hein? Se viu por aí. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.